O que é o recordista? Na pista 6 do Porto, Maria Freitas Castro. Na pista 5 do Bolenenses, Lidiana Rodrigues. Na pista 4 da Desportiva de Viana, Ana Pinho Rodrigues. Na pista 3 do Natação de Olhão, Cláudio Borges. Na pista 2 do Sporting, Madalena Sardeira. Na pista 1 do Natação de Lisboa, Catarina Sequeira. E na pista 0 do Algez, Rebeca Antunes. Vamos ver se Ana Pinho Rodrigues consegue estabelecer mais um recorde nacional. Este que já é seu, 1'8'29. De manhã nadou para 1'1'70, bastante descontraída. É claro, a grande favorita a vencer esta final lá, dos 100 metros bruxos femininos. Já está na frente a nadadora da Desportiva de Viana. 1'8'29, então o tempo do recorde nacional absoluto. Mínimos para os campeonatos do mundo de 1'7'35. Mínimos para os Jogos Olímpicos, 1'6'79. Ela que é olímpica, esteve em Londres 2012, já há 11 anos. A nadadora muito experiente, grande resiliência e grande qualidade sempre. Ana Pinho Rodrigues, completamente dominante nesta prova. Passar em 31'65, atenção a esta marca de passagem, excelente tempo de passagem. Em ritmo claramente para recorde nacional. Está já sozinha contra o cronómetro, mas já há muito tempo. Últimos 25 metros já para Ana Pinho Rodrigues. Vamos ver, vamos ver se cai recorde nacional. Quem sabe até abaixo de 1'8'. O tempo de passagem aos 50 metros foi muito bom, ela está em grande forma. Vamos com o 5, neste momento quando faltam 5 metros. O 7'8 já não dá, já não dá, mas o 9'07. Vitória para Ana Pinho Rodrigues, na pista número 4. No 2º lugar chegou na pista número 5, Lidiana Rodrigues do Bolenense, em 1'11'67. 3º lugar para Madalena Sardeira do Sporting, em 1'12'47. 3º lugar para Madalena Sardeira do Sporting, em 1'12'47. 4º lugar para Madalena Sardeira do Sporting, em 1'13' E a 10'78. 3º lugar para Madalena Sardeira do Sporting, em 1'22l. Obrigado.